Você sabe como funciona um treino de futebol profissional no meio de um campeonato? Hoje eu estou aqui no centro de treinamento do São José Futebol Feminino para entender um pouco mais desse esporte que vem se destacando cada vez mais. E desse time aqui já saiu até jogador olímpico e indicada a bola de ouro. A gente retorna agora ao jogo importante contra a Realidade Jovem. A gente está se preparando muito bem taticamente, fisicamente. E ouvindo o que o professor tem para falar para nós, é ajustando os erros que nós cometemos nas outras partidas. Daí a gente vai ajustando. Sabemos que a equipe do Realidade é uma equipe forte. Respeitamos todos os nossos adversários. Mas sabemos que aqui também tem uma equipe que treina muito. Falta dois jogos para a gente poder finalizar o Campeonato Paulista. A gente está trabalhando forte para poder finalizar bem com a melhor pontuação lá em cima da tabela. O futebol feminino passa por bons momentos, o que agrada as jogadoras. A gente se sente representada por aquelas que estão lá disputando, tipo, que estão entre as 30 para a bola de ouro, né? Que temos a Tarsiane e a Gabi Portilho. Para a gente é muito importante, porque mostra o quanto o futebol brasileiro feminino vem evoluindo. E que é muito importante, porque todo mundo só, querendo ou não, dá mais visibilidade para o futebol fora daqui. Mas aqui também tem boas atletas e a competição vem cada vez ficando mais forte. Cada ano vem ficando mais forte. E falando sobre sonhos, a atleta Débora sabe muito bem qual é o seu. Jogar fora do país. Sim. Sonho esse não muito distante. O técnico do time explica que o momento do futebol é vantajoso. Hoje os profissionais são mais capacitados, estão indo para uma sala de aula estudar, cursos. As estruturas hoje são melhores. Então hoje se passa com mais informações para que elas possam ser melhores atletas. Então a tendência é que a gente possa ter grandes atletas pela frente. Claro que é um trabalho, é um processo. Mas nós acreditamos sim, que tanto aqui em São José como em outros lugares também possam surgir mais atletas que possam servir o nosso país e os grandes clubes. Até porque a modalidade vem crescendo muito. O São José passou por bons momentos. O senhor estava, acompanhou tudo. Conta para a gente um pouco da história do time. Nós tínhamos uma equipe aqui muito forte, muito competitiva. Com as atletas que aqui estavam, praticamente nós tínhamos uma seleção brasileira em 2011, 2012, 2013, até 2014. E aí a gente foi acumulando títulos e eu estava presente em todos. E aí em 2014 a gente chegou a campeão de Paulista, Libertadores, já tinha sido campeão sul-americano com a sub-20 da seleção. E veio o título mundial de clubes que foi lá no Japão na grande final contra a equipe do Arsenal. E graças a Deus a gente foi muito feliz aqui. Esperamos que a gente possa voltar a ter essas grandes vitórias, conquistas, com essa camisa do São José. Por São José passaram grandes atletas. Entre elas, a Gabi Portilho, atleta indicada à bola de ouro deste ano. A Gabi Portilho, ela esteve com a gente aqui numa passagem. Também esteve comigo na seleção sub-20. A gente foi campeão sul-americano. Como pessoa espetacular. Na época ainda em formação, hoje ela está colhendo os frutos. E ela evoluiu muito. É uma menina que merece tudo o que está acontecendo na vida dela agora. E a gente é muito grato e feliz por ter passado por aqui. A gente sabe que no meio da semana a maioria do pessoal trabalha, né? Sempre tem um pouco mais de dificuldade. Mas o jogo é quarta-feira, às 15h, lá no Martins Pereira. E contamos com a presença de todos. E assim como essas jogadoras, as meninas que se interessarem podem fazer parte do time de base do São José. Para saber mais, acesse o Instagram do time São José Futebol Feminino. Se você quer ficar informado sobre tudo o que acontece no esporte e na sua cidade, acesse informa.live.